Salve galera do canal, João X Play, tudo tranquilo com vocês? Estamos aqui com mais um vídeo no canal pessoal. Dessa vez vamos falar aqui sobre a nova versão de The Witcher 3 para a nova geração. Desde já peço que dê um like se vocês gostaram do vídeo, não se esqueçam de se inscrever que ajuda bastante. Então vamos lá pessoal, aqui as novidades, desde já eu vou falar pra vocês que pra quem tinha a versão de Playstation 4 e vai jogar no Playstation 5, ela é gratuita pra vocês baixarem, entretanto vocês tem que baixar o jogo todo de novo. Vocês não podem simplesmente atualizar, vocês tem que baixar, procura lá na biblioteca de vocês, e vai ter lá a versão de Playstation 5 gratuitamente. Vocês vão ter que baixar totalmente do zero e excluir a antiga, infelizmente. Então vamos lá pessoal, as novidades que a gente tem aqui, a gente pode ver, ó, modos gráficos, a gente vai ter modo com 60 FPS 4K, novo conteúdo, que é uma missão, que é inspirada na Netflix, temos agora também o modo fotografia, agora tem a progressão entre plataformas, a gente pode pegar o save que a gente tinha na outra plataforma e passar pra cá, mods integrados, integrados ao jogo, alguns mods feitos incríveis pela comunidade, olha só, que legal, ó, eles estão trazendo coisas que a comunidade fez, isso é muito bom, cara. Porque a comunidade sempre faz esse negócio de melhorar alguns games, isso vale muito a pena. E os controles, né pessoal, a gente vai ter também melhorias no DualSense e gatilhos adaptáveis. Então vamos lá pessoal, conferir o game, ver o que que tem de novo. Beleza. Aqui a gente pode ir aqui nas configurações, ó, vídeo, gráficos, a gente tem aqui, ó, melhor taxa de quadros, borrão de movimento eu tiro, porque essa CFS não precisa, efeitos de lente de câmera, ok, vamos deixar, tirar esse embaçamento. Vamos ver o que que a gente tem de novidade também, pessoal, aqui na jogabilidade, ó, câmera, distância da câmera a gente escolhe, ó, se a gente quer perto ou padrão. Eu vou deixar perto tudo, porque pra mim isso foi uma das melhores coisas que veio nessa nova geração. E vamos lá pessoal, iniciar um novo jogo, começar do zero. Exibir tutoriais, ligado, que eu sou uma pessoa completamente leiga em The Witcher 3, pessoal. Beleza? Vamos logo pro início do game e conferir como é que ele tá. A cena aqui, né, do Geraldão peladão. Ainda estamos a 30 FPS, boas-vindas a The Witcher 3. Vamos mudar aqui o modo gráfico, pessoal. Vídeo, gráficos, vamos lá. Traçado de raios e modo desempenho. Ah, a gente escolhe aqui, eu botei foi traçado de raios sem querer. Modo desempenho. E aí como vocês podem... Ah, nossa, cara. É outro jogo, mano. 60 FPS faz toda a diferença, galera. Sei que quem tá vindo do PC não vai ter tanta diferença assim, mas quem tava jogando a 30 FPS no console, vamos ver aqui se tem alguma melhor nas texturas do Gerald. Ou Gerald, como alguns podem falar, né? As texturas dele estão bem semelhantes, melhorou assim pouquíssima coisa. Essa parte aqui é muito linda, cara, ó. Tá ainda mais lindo, mano. Ele já tava muito lindo, tá, pessoal? Na versão de PlayStation 5. Já tava bonito pra caramba, porque tinha a versão do PS4 Pro. Entretanto, tava 30 FPS. Só que, cara, tá ainda mais bonito, velho. A gente percebe que a iluminação já melhorou. As cores estão ainda mais vivas, mais bonitas. Cara, tá sensacional. E essa câmera também, nossa, mano. Deu toda a diferença. Bora falar ali com a Yennefer. E diga-se de passagem que Yennefer é bonita, viu, mano? Cê tá louco. Vamos ver se tem melhorias nela. Deixa eu tirar essa legenda aqui, pessoal. Deixa eu ver se eu lembro onde é. Legendas aqui. Hum... Hum... Senti saudades. Muito. Eu senti saudade sua, mas temos muito tempo para compensar isso. Vai, treine com ela. Depois volte. Isso me dará a chance de me aprontar. De todas as mulheres que conheço, você é a única que faz isso antes de... Você conhece muitas? Qual o problema? Sempre pensei em você. Confesso que esse início de The Witch aqui me pegou, viu, pessoal? Não esperava por isso. Que é tipo um prelúdio nessa cena ou é lembrando, aliás, do passado, na realidade. E eu sou completamente leigo em The Witch, tá, pessoal? Tô jogando pela primeira vez e essa versão aqui de nova geração pelas melhorias me interessou em jogar. Vamos ver aqui se eu consigo desfrutar. A movimentação do Gerot é um pouco robotizada, né? Levar em conta que é pelo tempo do game também, né, pessoal? Já é um game de sete anos. Visualmente ele envelheceu muito bem. Visualmente ele já tá bem bonito, assim. Não sei se podem ver os gráficos aí. Vou pular essas cenas porque... São cenas reconhecidas. Agora o que eu tô mais vendo de beleza, assim, nos gráficos é a iluminação, pessoal. Tá muito bonito. Eu não esperava, assim, uma experiência cinematográfica, tá ligado? E até que tem uma experiência bem cinematográfica, assim. Um cutscenes bem trabalhadas. Um enredo, assim, bem legal por cima. É algo que me surpreendeu bastante. Agora a tal da Siri é brava, viu? E depois ainda mostra que ela tá vendada. Vamos pro gameplay. Vamos ver como é que tá a câmera aqui. Olha. Nossa, a câmera melhorou muito, cara. Essa câmera por trás, assim. O pulo do Gerot ainda é um pouco estranho, mas tudo bem. Mas, cara, a experiência aqui é de... Como se fosse outro jogo, tá ligado? A câmera, assim, por trás. Escalar com bola? Que estranho. Curto, não. Eu quero ver a câmera em combate. Visualmente, a CD projete é de... Caprichou, viu? Agora também, pessoal, a gente tem a melhoria aí que parece que o Gerot não morre tão fácil de quedas, né? Eu ouvi dizer que ele morria bem fácil de quedas. Qualquer que é a Edinha besta. Mas a eliminação desse jogo tá um show, viu, cara? Ah, agora a gente corre com o R3. Vem melhor. Era segurando o X antes. Eles também melhoraram os controles. Trouxeram controles novos, né? Controles que a gente tá mais habituado, como correr com o L3. Parece que a gente também vai ter uma forma de usar isso aqui, pessoal. As magias mais facilmente. Cara, eu não pensei que eu fosse gostar desse jogo, mas eu tô achando ele bem interessante, viu? E não é pra menos, né? É um jogo bem elogiado. E não é à toa isso. Sacar a espada. Vamos ver como é que funciona. Fixar no alvo. Nossa, velho, mas tá muito mais legal a câmera de combate assim, cara. Tá bem interessante, galera. Uh, agora a gente se esquiva no bola. Que interessante. Ou era bola? Já acho que já era bola, né? Não sei, não lembro. A gente se esquiva no bola. E ele rola com o X. Agora o parry. A gente percebe já uma ligeira melhora na vegetação, pessoal. A vegetação tá uma coisa assim mais natural um pouco. Que era bem... Aquele gráfico bem antiguinho da vegetação. Aquele gráfico a Lapa S3. Agora uma das coisas que eu já falei aqui que eu mais tô curtindo nessa versão, pessoal, é a iluminação. O cara tá muito lindo aqui na minha TV. Tá muito bonito mesmo. E 60 FPS, mano. Faz toda a diferença. Eita porra. Oh, poxa. Rasgou a jugular. Bora fazer me. Ataca, poxa. Eita, poxa. Ó, os efeitos estão bonitos, né? Melhoraram. Ó. Esse poder de fogo aqui é bem legal, gente. E já tô sentindo aqui a pressão nos gatilhos adaptáveis, pessoal. Pare de se exibir, Geralt. Siric. Buenas vezes é chamado de escudo de bruxo. Agora observe com cuidado pra ver como... Ah, tem um escudo. Use Igni, Geralt. Quero ver faíscas voando. Igni. E? Se não fosse o sinal quen, ele tá me pegando fogo agora. Tá bem mais bonito os efeitos do pessoal. A Ar, Geralt. Vamos. Então, quanto tempo vai me fazer esperar? Viu aqui no cima? A Ar consegue derrubar qualquer um ou qualquer coisa. Destruir... Os poderes são interessantes. Eu achei que eu não ia curtir muito esse nosso de muita magia, mas... Tá bem legal. Desorientar o oponente. Irdem agora. Mostre pra ela, Geralt. Droga. Viu isso, Siri? Cara... Eu não joguei o jogo... Eu só cheguei a testar, pessoal. Joguei, tipo, coisa de uma hora. A outra versão, tá? Que eu nunca tinha jogado esse jogo. Mas tá muito melhor, cara. Tá com mais cara de jogo novo, sabe? Joguei a bomba. Pronto. Já ficou 100% melhor o game, pessoal. Tá muito bom. Não é à toa que esse jogo recebeu uma nota de... Nota de 97, cara. Tá a nota mais alta do Metacritic lá. Só isso, pessoal. Só essa besteirinha. Deixa eu guardar a espada aqui pra encerrar esse treinamento. Vamos sair do preload aqui pra mostrar o início do game e também ver as melhorias. Que é o início do game de fato. Isso aqui é... É como se fosse um... Uma lembrança dele, né? Ou um sonho. Então vamos lá, pessoal. Iniciando aqui o gameplay de fato com o Geralt agora. O verdadeiro, né? Sem sonhos. Vamos lá. A vida no continente nas ilhas seria horrível. Bruta e breve. Vamos ver aqui como é que tá o jogo. De verdade, agora. Cara, tá bonitão, velho. Ô, louco. Chegue mais perto. Cenários tão lindos pra caramba, pessoal. A CD Projektor deu uma bela caprichada nos cenários, cara. Não tá aparecendo mais um jogo, sabe? De 2015. O jogo tá muito bonito mesmo, cara. Nossa. Eita, poxa. Peraí, deixa eu usar os poderzinhos aqui também. Vai, filha da mãe. Nossa, tá muito bonito, cara. Vamos logo antes que apareçam mais. Dá pra pilhar os inimigos. E agora esse botão de correr tá muito melhor, cara. Bem mais moderno. Então é isso aí, pessoal. Já estamos aqui, ó. No início do game de fato. Vocês podem ver, ele tá bonito pra caramba. A gente percebe que a vegetação deu uma leve melhorada. Nada assim absurdo nova geração, mas tá bem melhor. Os gráficos do game realmente estão bem mais bonitos. Principalmente à noite. À noite tá ficando muito bonito, cara. Vamos dar só um rolezinho aqui pra finalizar o vídeo. Mas a câmera realmente faz toda a diferença, pessoal. A câmera é mais perto, assim. Não, porque ao comer os cadáveres em decomposição eles enfrentam epidemias. A gente já viu o uso dos gatilhos adaptáveis aqui no... Não. Andando de cavalo também. A gente percebe o Pocotolo no controle. Interessante. Tá fazendo um uso bem legal do DualSense. Agora a câmera, ó. Tá bem Red Dead, mano. Tá bem mais legal, assim. Ele ainda tem uma movimentação, assim, meio robotizada, mas já melhorou muito. Os reinos do norte. Você está falando dos reinos de Radovide? Temeria e Aedirne já não são dele. O Radovide jurou estabelecer as antigas fronteiras assim que ganhar a guerra. Você acredita nisso? Preciso acreditar em alguma coisa. É o que nos serve de motivação. É isso aí, pessoal. Já vimos o que tinha de mais interessante aqui. Vou mostrar aqui pra vocês também. É o modo... De... Ray Tracing. Ó. Questão de resolução é a mesma coisa. Não muda nada. Não estou vendo diferença nenhuma. Agora, sinceramente, não tem nem comparação, né, velho? É mil vezes melhor jogar 60 FPS do que esse Ray Tracing aqui que a gente nem vê diferença, praticamente. Agora esse jogo realmente é bem bonito, viu? Pra época dele. A leve aprimorada que a CD deu nos cenários realmente deu uma melhorada boa. Agora olha como é a diferença de 60 FPS, cara. Não tem nem comparação. Então é isso aí, pessoal. Vou encerrar o vídeo por aqui. Depois eu vou trazer mais vídeos também. Algumas dicas também do game. Espero que tenham gostado do vídeo aí. Deixa o seu like se é gostado mesmo. Não esqueça de se inscrever no canal que ajuda bastante. Vamos estar trazendo sempre vídeos aí novos aí. Tamo junto. Até a próxima. Valeu! Vá embora! Vá embora! e aí E aí E aí Obrigado.